No tag de volta aí galera, antes de começar o vídeo, quero lembrá-los a vocês que tá o link na descrição de um super curso onde vocês vão estar aprendendo a ganhar dinheiro com um trader esportivo, isso mesmo, vocês vão estar ganhando dinheiro com apostas em futebol daí vocês perguntam, ah mano, mas eu não sou muito bom nisso, cara, o curso vai te deixar muito a par e vocês vão fazer parte de um grupo especializado com estatísticas onde vocês só vão ter que replicar, ou seja, fazer as mesmas apostas que os outros do grupo estão fazendo já estou ganhando dinheiro com isso e vocês também podem estar ganhando, o link vai estar na descrição galera e manos, vamos então para o vídeo de hoje, não vai ter minha câmera nesse vídeo porque é um vídeo muito improvisado mas aí pra falar, comentar sobre este assunto, que é o seguinte, a manchete Messi e Cristiano Ronaldo doaram mais de 27 milhões de reais a hospitais Lionel Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram durante uma década uma das maiores rivalidades da história do futebol isso todo mundo sabe atuando por Barcelona e Real Madrid respectivamente as duas lendas brigavam pelos principais títulos europeus e pelos prêmios individuais mais importantes como artilharias e o título de melhor jogador do mundo os craques somam juntos 11 bolas de ouro e por 10 anos consecutivos apenas os dois levaram o prêmio, um feito inédito e espetacular porém, depois de tantos anos a rivalidade passou a ficar somente dentro de campo e uma relação de respeito mútuo foi criada entre os jogadores agora mais uma vez eles estão do mesmo lado para ajudar o mundo a enfrentar a grave crise causada pela pandemia do novo Lionel Messi decidiu ajudar no combate ao problema efetivamente e doou uma quantia em dinheiro ao Hospital Clínico de Barcelona o valor não foi divulgado mas o mundo deportivo afirma que a doação foi de 1 milhão de euros cerca de 5,5 milhões de reais na cotação atual no caso, né? a Cataluña é uma das regiões mais afetadas pelo vírus na Espanha com quase 8 mil infectados e quase 300 mortes confirmadas além do argentino, segundo o veículo português Record Cristiano Ronaldo e seu empresário Jorge Mendes vão doar em conjunto 4 milhões de euros quase 22 milhões de reais para equipar 4 unidades de terapia intensiva em Portugal na luta contra o Covid enquanto os campeonatos de futebol seguem paralisados por tempo indeterminado os dois craques continuam em isolamento seguindo as medidas de precaução CR7 está na Ilha da Madeira, sua terra natal enquanto o argentino segue na Cataluña com a sua família então, galera, o que vocês acharam dessas atitudes deles? da doação? eu achei sensacional magnífico aí a atitude deles porque, pô, mano, eles giram uma grana absurda com o futebol, tá ligado? e não é nada para eles dar uma quantia como essa que eles deram para uma causa que é para o mundo todo, né? então, acredito que mais jogadores também já tenham feito se vocês sabem de mais jogadores que fizeram deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais atualizado beleza, galera? então, deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo e vamos tentar se inscrever aí quem não está inscrito, né, mano? então, um forte abraço, galera até o próximo vídeo falô fui! fui!